E eu consegui um 2P aqui, ele foi espantado Esse batman aqui é um batman novo né É um molde novo que eu... Ele... Vou levar aqui né, a head sculpt dele Ele está sorrindo né Ele é um batman montagem preto com azul né É uma montagem bem bonita né Essa capa dele bem bonita, essa capa dele É... A montagem dele é uma montagem muito... É uma montagem... Bastante... Cheio de detalhes né Ele tem... A montagem dele tem algumas delimitações tá É... O batman sempre foi ser o batman... O batman renançado E... De renascimento de batman... E de... 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 De renascimento... De de... É... Deu muito renascimento de batman É... Batman novo e batman antigo Batman mesmo deu muito batman Sem de batman E... Deu nosso noção no novo Vilão novo Só... Só negocio imaginar que Acho que esse aqui já é o quarto batman que eu tenho na coleção Quatro tá de batman que eu tenho na coleção Quatro tá de batman que eu tenho na coleção Então... Eu... Eu mais um... Eu já vi lá na loja lá que eu tenho aqui perto de casa mais um ele tá de medo né ele aqui ó aqui o cinto na parte de cima falei que o peito não vai mexer a cabeça porque a cabeça tem aqui a capa né então ele vai limitar aqui a cabeça então a cabeça já é fixa então bate pra mim fica aqui a cabeça fixa ele vai mexer só isso aqui ó vou desabertar aqui ó não você vem é ele vai mexer só isso aqui ó ele não consegui dar é esse ele já ele dá uma aperturzinha ó o batman já limita aqui ó batman já é mais limitado porque aqui é por causa da um B aqui da um B aqui tem aqui ó ele usa né aqui também tem a aqui ó aqui ó tem um relevo aqui ó aqui G tá aqui ó aqui ó tem um relevo aqui ó aqui ó tem uma e perna basicamente vou te preocupar já mostrei aqui então audio pack então então isso então vai